E aí mano, eu não sei se vocês sabem, mas eu não falo sobre religião nos meus vídeos, né? Até uma curiosidade pra você que não sabe, com certeza você não sabe porque você é um tonto, né? Você é um zé bobão, é isso que você é. Logo no começo do meu canal, quando eu comecei a postar os primeiros vídeos na internet, a minha esposa Nica, até por isso que eu sou o João da Nica, muita gente não sabe, me pediu pra não falar sobre religião. O que você tá falando de mim? Não, eu tô falando que você me pediu em razão da sua crença e tal. Pra eu nunca falar sobre religião nos vídeos, até aquele vídeo que eu fiz falando sobre tua religião aí, antes de postar, eu pedi a sugestão dela, perguntei o que ela achava, né? Sugestão não, você me pedia autorização. É, perguntei o que você achava, né? Se tava bom, se era legal postar. Perguntei sua opinião. É, perguntei se tava tudo ok. Então pra você que comentou uns vídeos atrás aí, nesse vídeo em específico que eu falei agora aí, Ai, João, por que você não faz um vídeo zoando o Maomé? Porque vão explodir você, porque vem os terroristas. Eu não faço vídeo falando sobre religião nenhuma. Não é porque eu tenho medo de terrorista, de extremista me explodir, não. Eu tenho medo da Nica. Medo não. Cautela. Cautela do que é? De tomar uma facada no pescoço. De esperar você dormir e jogar água quente no seu ouvido. De esperar eu dormir e jogar água quente dentro do meu ouvido. Cautela isso aí. A gente envelhece, a gente fica maduro, a gente fica cauteloso. Essa que é a grande realidade. Aliás, se tem medo da mulher, nem de hoje não, viu? Isso aí é uma enfermidade isso aí, inclusive. É uma doença. Existe isso aí. Do mesmo jeito que tem medo de lugar fechado, que é a homofobia. Tem aquela coisofobia, que é o medo de lugar alto. Existe o medo da mulher, da esposa, que é o demoniofobia. Demoniofobia. Se a sua mulher, por exemplo, no domingo de manhã fala pra você assim, ó. Hoje você não vai jogar futebol porque a gente vai almoçar na casa da minha mãe. E você fala, tá bom. Você sofre de demoniofobia. Aqueles negócios que a sua mãe mandava você fazer quando você era moleque. A sua mãe fala assim, faz não sei o que, Marcelo. Faz não sei o que, Júnior. Você fala assim, pô, eu faço, mãe. Fazia bosta nenhuma. Hoje a sua mulher manda você fazer e você fala, tá bom. Faz na hora que você sofre de demoniofobia. Você vive saindo aí dos grupos de WhatsApp dos seus amigos aí porque os caras só mandam putaria. E você tem medo que a sua mulher pegue o celular e veja as putarias que os caras mandam. Aí você sai dos grupos. Você sofre de demoniofobia. A sua mulher fala assim, sai do grupo, fulano. Você fala, tá bom. Aí você sai. É isso aí. E é antigo isso aí, viu? Em Gênesis já existia demoniofobia. É como assim, João? Eu não entendi. Você não entendeu que você é um besta, né? Em Gênesis, Deus mandou Adão não comer a maçã. A hora que a mulher dele falou assim, come, ele comeu. Deus tinha mandado ele não comer. A hora que a mulher dele mandou ele comer, ele comeu. Isso aí é demoniofobia. Então vamos embora que eu tô com fome. Tá bom. É nóis. Tchau. Obrigado.